A CIDADE NO BRASIL É uma parte da atual geração Uma merda Vamos ver como é que é esta porra Cara, só pra fazer Só pra jogar 3 jogos Isso que é o pior Eu me sinto um merda Com uma porra dessa na mão Eu vou vender essa porra também Caro maluco Vamos ver aqui Ah meu deus O bagulho tá travado Tipo, você vai comprar esta merda e também não vai nem tirar da caixa O Drawn, o bagulho falha, que faliu a THQ Olha isso, cara Eu me sinto um merda, cara Olha a que ponto eu cheguei Por malditas conquistas A que ponto Arnaldo Dekai chegou por conquistas, cara Essa porra só tem 3 jogos, cara Bom, eu não comprei, né? Eu troquei esta merda, então Mas eu vou vender Cara, olha que coisa mais retardada, né? Olha essas módicas Mais o que? Deve ver o jogo, né? Pelo amor de Deus Provavelmente mil pontos fáceis Ou não Porra, não veio nem manual, cara Foda-se, você, jogador É isso, cara Uma porcaria Espero que esteja funcionando também, né? O cara me mandou Ah, foda-se, não está funcionando Botãozinho aqui É tipo o Wii U, né? Do Xbox, só que o mais precário A bateriazinha básica ali atrás Caralho, ainda vem com bateria Porra, mofada Com problemas genéricos É, dura a cela Bom, é isso Depois eu vou fazer um vídeo Testando esta merda Vamos ver se está A mídia está aqui dentro Ah, o manual está aí No dia toda arranhada O bagulho vem cagado, né? O cara jogou assim, cara Foda-se, foda-se, amor Que merda É isso, galera Arnaldo Decá Se rebaixando ao U-DRAW Olha, caramba Eu sou feliz Eu sou idiota Eu fui a porra do U-DRAW Eu sou burro É isso aí, valeu Vou cortar esta porra Vou cortar esta merda Rápido e fácil Mostra este bicho funcionando Aqui está A piroquinha A piroquinha negra Opa É só Olha lá Eu sou Opa Vou botar Opa Vou botar Um Crémon Opa Porra Oh Eu Como foi rodando Não, 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 não. Ok, agora eu escolhi o crayon para nos começar Escute isso, agora é a sua turnê Tá desenhando eu cheio feliz Você não tem que apertar o A não, cara Caralho Tipo, conquistas brotando Caralho Oh my Oh shit Faz porra nenhuma esta merda Fora Esses foram os 20 pontos mais fáceis da sua vida Ah tá Boa, falei desenhar, tem que segurar o A É, nego Aprenda a ser Porra 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 Não é assim Não é assim Não é assim Não é assim É É Giddies 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 do céu Conquistas Caralho, é um cara do gato velho Não é assim Tipo From hell Não é assim Eu posso avançar Agora que nós temos criado as linhas Ou as pedras da nossa pintura É a sua turnê Eu não quero não Não é assim Não é assim Ó F*** Se eu tivesse que Jogar canhotamente Seria bem melhor Ah, pra baixo pinto Pra baixo pinto Ah não É só Tem que pressionar Quando você pressiona a caneta ela Ah, entendi Aqui ó Se eu fizer assim Não vai Agora se eu apertar Ele escreve Ah Se eu retardei Aqui ó Aqui 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 Lá na tela Extreme Retard Caralho, mal feito Tá vendo pra ver isso? Tá cara Que merda